Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização contra o Alzheimer. E o nosso quadro de hoje vai ser sobre a doença. E se em formas de prevenir, tratamento, cura? Vamos tirar todas as dúvidas a partir de agora no quadro Pergunte à Especialista. Quem vai responder às perguntas é o neurologista e psiquiatra Leonardo Prestes, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela participação ao vivo aqui conosco para a gente falar desse assunto, né? Que acomete uma boa parcela da população. E a gente não sabe. Às vezes vai chegando de mansinho também, né, o Alzheimer? Sim, muito bom dia, Manuela. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui, poder levar informação de qualidade, né, a toda a população. A doença de Alzheimer, a doença neurodegenerativa, o quadro, a demência, né? Nós vamos lembrar que demência, existem vários tipos de demência. Demência é um tipo de doença. E a doença de Alzheimer é a mais importante delas, a mais comum, certo? E sim, geralmente ela vai começando aos poucos. Nós imaginamos, perdão, nós temos que cerca de 1,5, 1,6% da população por volta dos 65, 70 anos tem essa doença. Isso vai chegar a quase cerca de 50% das pessoas por volta dos 95, 96. Ela acomete mais os idosos. Exato. É uma doença tipicamente do idoso. A idade, o envelhecimento é o principal fator de risco. E quais são os primeiros sinais do Alzheimer, né? Porque às vezes a gente tem aquele esquecimento, às vezes a gente está com a cabeça mais avoada e fica meio que preocupado quando se trata do idoso, já pensando que pode ser. E o fato de esquecer as coisas, já são alguns sinais assim? Esquecer um pouco, todo mundo esquece, né? Não quero que ninguém, depois de hoje, fique super preocupado porque esquecer a chave e porque não está encontrando o celular. Não é isso. Mas são esquecimentos que vão gerando um certo prejuízo, uma certa dificuldade. Uma das características muito importantes, né, para a população prestar atenção é o número de repetições, né? O paciente com Alzheimer, ele tem dificuldade de aprender as coisas. Então, ele vai te perguntar várias vezes a mesma coisa, ele vai te contar a mesma história, geralmente recente, do mesmo jeito. Olha, sua tia te ligou. No outro dia, olha, sua tia te ligou. Nossa, sua prima ganhou neném. Aí, no outro dia, olha, sua prima ganhou neném. Como se fosse a primeira vez que está contando a história. Às vezes, também fala algumas coisas sem muito nexo. Isso já nas faz um pouco mais avançadas, né? Essa questão da repetição, dificuldade de aprender coisas simples, como, por exemplo, esses controles remotos de hoje em dia são cada vez mais simples. A gente, ar-condicionado e tal, não consegue aprender, não consegue fazer coisas novas, vai se esquecendo. Passa a ter um pouco de dificuldade no controle financeiro, começa a se embananar com o controle do dinheiro, com o controle das compras da casa, com o controle dos remédios. A pessoa que sempre tomou o remédio da maneira correta já passa a não tomar remédio na hora certa e tudo mais. Tá. Vamos abrir algumas perguntas aqui, doutor, que chegou muita participação para a gente de telespectador. Deixa eu ver qual é a primeira pergunta. Dina Araújo, minha mãe tem 85 anos, é ativa, só que está muito esquecida e repete a pergunta ou conta a mesma história várias vezes. Pode ser um começo de Alzheimer? Olha, Dinah, né? Dinah, é um quadro, assim, é sugestivo, né? A pessoa já com seus 85 anos que começa a ter exatamente aquele ponto que eu diria que mais chama a atenção. Porque muitas vezes as pessoas esperam ter um esquecimento muito grande para levar ao profissional. E não, nós precisamos levar antes. Às vezes tem medo até do diagnóstico, né? Preconceito. Exato, muito. Existe isso ainda, né, doutor? Muito, muito, muito. Mas quanto antes a gente descobrir, existe um tratamento que a pessoa pode levar uma qualidade de vida melhor? Claro, por mais que nós não tenhamos cura, né, que é um dos questionamentos, mesmo com o tratamento que existe hoje, quando iniciado da forma correta, no tempo correto e nas doses adequadas, a gente aumenta o tempo de sobrevida dessa pessoa. E principalmente a gente aumenta o tempo de funcionalidade. Essa pessoa consegue ter uma vida em família de uma forma melhor por mais tempo. Então, por isso a gente não pode ter medo do diagnóstico, tá, gente? Não tenhamos preconceito. E o Silene, o Siene mandou. Minha avó tem Alzheimer e tem dia que ela está feliz, o outro está nervosa. Esquece muito as coisas. Tudo que ela fala é dela e as pessoas é tudo parente dela. Provavelmente ela quer dizer que todo mundo é parente dela, né? Gostaria de saber por que ela tem essas reações. Essa variação de humor é comum em quem tem Alzheimer? Sim, sim. Não só no doença de Alzheimer, nessas doenças orgânicas, todas as demências, essa variação de humor muito rápida, ela é muito típica. Porém, a gente precisa procurar motivos para essa variação de humor. Muitas vezes o paciente com doença de Alzheimer, principalmente já numa fase moderada em diante, às vezes ele vai estar com dor, ele vai estar com calor, ele vai estar desconfortável com alguma roupa apertando e ele não vai conseguir te explicar por quê. E isso vai gerar uma certa agitação, um mau humor, uma irritabilidade. Quem tem Alzheimer percebe que está esquecendo as coisas? Na maioria das vezes, não. Tá, porque isso também poderia gerar uma irritabilidade, né? Nas fases iniciais, principalmente, não é muito comum isso. A não ser aquelas pessoas que são, que têm um nível de funcionamento cognitivo, né? Pessoas que leem muito, pessoas que estudam muito, essas elas veem que estão com dificuldade. No geral, a gente acaba não notando. Tá bom. Rosângela, minha mãe tem Alzheimer, eu gostaria de saber se é normal todos os dias, ela fala que está sentindo dor. Sempre em algum lugar diferente, pede remédio para ir ao médico. Fico preocupado, pois não sei se isso é da cabeça dela ou se está falando a verdade. Olhando para ela, ela parece estar bem. Rosângela, nós temos que lembrar que geralmente os pacientes com doença de Alzheimer são idosos. E envelhecer dói, né? As artroses doem bastante. Então, pode ser que ela esteja tendo esse tipo de dor. Pode ser que ela esteja mais triste, depressiva. Isso pode se manifestar como dor, como uma busca de atenção. Então, existe uma espécie de infantilização nos quadros da doença de Alzheimer, tá? Alguns comportamentos começam a ficar mais infantis. Então, assim como a criança tem o hábito de queixar de dor para chamar a atenção, não é raro que o paciente com doença de Alzheimer possa, né? O apetite fica muito infantil. O paciente com Alzheimer, à medida que ele vai envelhecendo, ele passa a querer comer mais as coisas de crianças. Besteira. Bolo, biscoito, salgadinho. E aí, só para a gente finalizar, doutor, e ainda aproveitando esse gancho e a dúvida da Rosângela, esse comportamento infantil, esquecimento, avaliação de humor, nada disso é intencional. Então, a gente tem que ter muita paciência. Quem está em volta tem que ter muita paciência com o paciente, né? Só existe um segredo para cuidar de paciente com doença de Alzheimer, é paciência. Paciência. Nada disso é intencional. Ele não para de comer arroz, feijão, carne, porque ele não é algo que ele quer. Ele não briga porque ele quer, ele não começa a se irritar porque ele quer. É a doença, falando mais alto. Muita paciência, muito amor, muito carinho. Acima de tudo, né, doutor? Hoje, mais do que nunca, né? A gente sabe o valor disso. Obrigada pela participação ao vivo aqui conosco, doutor, que é neurologista, psiquiatra do HGG. Parabéns aí pelo trabalho de vocês sempre, viu, doutor? Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje. Deixa eu chamar agora o José Eduardo, ele vem ao vivo com a gente, trazendo a informação de um homem que é suspeito de agredir...